E ó, lixo, muito lixo, o cara dormindo aqui, velho, caraca, e várias pessoas já perguntaram se a gente acha que aqui não fede, eu vi alguns ratos, mas assim, e antes de chegar no café, uma vaca, imensa, e estamos deixando a nossa casinha pra ir ali tomar um cafezinho e vamos, decidimos mostrar a vizinhança, nossa, e até o café, pra vocês verem como muda de acordo com o bairro. Sim, total. Ó, aqui a gente tá num bairro bem residencial, e aqui, é, aqui você pode ver, passou uma moto só e tal, e aqui já é uma avenida, com bastante movimento, ó. Olha que é a Índia zona movimentada, tem horas do dia que são mais movimentadas que isso, tipo, 6 horas da tarde, o pessoal tá saindo do trabalho e tal, mas é grande, você quer mostrar um pouco pra cá? É, não, aqui a gente nem vai hoje, porque o nosso caminho é bem pro outro lado, mas você pode ver, ó, aqui tudo é lojinha, tem alguma, tipo, umas padarias, é, há umas vendinhas, né, tipo, vem dentro do Brasil, assim, que é fininha, mas tem tudo que você precisa. Aqui do lado, ó, aqui do lado, uma concessionária, ó, de carros da Suzuki, inclusive. Enfim, agora nós vamos pra esse rumo, porque o café que a gente viu é pro outro lado, e é, assim, uns 25 minutos andando e tal, então, a gente não vai mostrar pra esse lado ali, talvez a gente mostre em outro vídeo, não sei, não vou prometer. Sim, mas diferente de Delhi, aqui em Jaifur, apesar de ser uma cidade muito grande, a gente não tá achando mais tranquilo, na questão de fazer algumas coisas a pé, andar até lá no centro, é caótico, mas é um pouco mais tranquilo que Delhi ainda, né? Não, olha essa rua aqui, parece agora que você já tá em outra cidade, ó, tipo, é bem residencial, arborizado, Nossa, aqui é, outra coisa também. Bem mais calma. Jaifur é muito mais arborizado que qualquer outra cidade, e é, tipo assim, a cidade inteira. É. Tem muito parque também. É, vamos, inclusive, vamos tentar passar ali dentro de um parque famoso aqui, dessa região aqui. É, só que essa região que a gente tá, é um bairro mais nobre da cidade, pelo que a gente ficou sabendo, né? É, é um bairro que tem hotéis mais legais, é um bairro residencial com casas legais, apartamentos, mais tranquilo. É, olha isso aqui, isso aqui é um apartamento aí, não é? É, eu acho. Ó, as ruazinhas aqui, tem umas casas grandes e tal, inclusive, a nossa casa que nós estamos ficando, que é um hotel ali, que é aquele laranja, né? Ele era, antes, uma casa de um cara bem rico aqui da região. Ah, era. E depois eles, não sei se ele morreu e os filhos colocaram pra alugar, alguma coisa assim. É, e aí eles acabam comprando e reformando, porque ela era bem antiga. Então, ó, é tipo, bem residencial. Isso aqui parece até vizinhança brasileira, alguma casa assim e tal. Eu acho que é essa parte bem... Sabe quando você vai pra aquelas cidades que tem praia, que tem umas ruazinhas simplesinhas, assim, com essas aqui, ó, que choveu e aí a rua ficou meio esburada. É, e aqui um restaurante chamado Farmácia. Eat Farmacy, o avó é de Farmacy. Nossa, meu Deus. Coma na farmácia pra você evitar a farmácia. Aqui e ali, eles fizeram uma brincadeira até com o caso, né, das comidas aqui não serem tão confiáveis. Isso é verdade. Então, e falando nisso, é, provavelmente o próximo ou daqui um outro vídeo, a gente já vai soltar um vídeo de comidas de rua. Aí, ó, tava vendo? Não precisava ter buzinado. É, a gente vai soltar um vídeo de comidas de rua aqui de Jaipu. Então, fica ligado se você tá gostando dos nossos vídeos, porque vai sair mais um de comida aí e vai sair um monte ainda. É. Ó, tuk tuk com muita gente dentro. Sete pessoas dentro. Quais carros eles usam aqui na Índia? Muita Suzuki. Mas aqui tem muitos carros simples, né? E carro, é, tipo, é uma média carro. Suzuki, pelo jeito, faz sucesso. Hyundai também. Enfim, aqui é um mix. É meio que igual o Brasil, assim, que tem muito carrão, mas também tem uns carros antigos e tal. Porque, tipo, no Oman, em Dubai, era só carrão. Enfim, aqui um cara passando roupa no meio da rua. E a moda é incidência. Costuma colocar carvão ou brasa quente, né, dentro do ferro, assim, assim como os antigos faziam. Aí vai ser, né, na época dos avós. Aí o pessoal que tá vendo o vídeo vai falar, pô, eu não sou avô e lembro disso. E, ó, isso aqui é um restaurante chique. Com uma Mercedes, ó, aqui. A gente já passou na frente dele à noite e sempre tá lotado. E é bem bonitinho, né? Acho que é caro. Olha só. Vou só chegar aqui na porta e eles não me cobraram dinheiro pra entrar, né? Mas bem bonito, viu? Parece um hotel. É, pelo jeito é. Eu acho que é um hotel com um papinho. Que chique. Enfim, gente. E, assim, não é muito caro, assim, exagerado os preços desses lugares, assim, que a gente já viu, não. Por ser o lugar que é, né, bonito, comida boa e tal. Tipo, não é o tipo de restaurante local que a gente costuma ir de vez em quando, mas não é algo que quebraria o nosso orçamento. Não. A gente já olhou o cardápio de alguns, inclusive do restaurante do nosso host, né, que a gente já comeu lá um dia, uma comida ocidental. E um prato era 400 rupias. Vou pôr aí a conversão. Mas é um restaurante bem bacana. E é comida ocidental com carne, né, e bem gostoso. Se fosse no Brasil, um restaurante igual o dele ia dar muito caro. Muito caro. Então, assim, eu não achei caro. Ah, bozinha. É caro comparado às comidas locais daqui. Mas comparado a um restaurante bom, não é caro. Não. É muito bom, se você quiser comer com eles, né, calma. E chegamos agora em outra avenida. Vamos chegar pra lá. Agora que nosso rumo é nesse caminho aqui. Olha aí, tá no lixo. Caraca, galera. É uma tristeza. Muito lixo. E andando aqui, olha esse prédio, velho. Ele me lembra prédio europeu. Acho que a nossa host falou que tem alguns arquitetos famosos que fizeram aqui esse prédio e tal. Tiveram conceito. Eles fizeram os mais caros, né, pra alugar e pra comprar também. É. Mais óbvio, numa área nobre, um prédio chique desse. E aí, de frente a um shopping. Então, né, já encarece ainda mais o custo. Mas ele é bem bonito, né. A gente já foi na Áustria e parece aqueles prédios de lá, né, do centro lá. A gente, assim, apesar de ser avenida, que geralmente é mais movimentada, aqui é muito mais uma cidade. É, bem mais. É muito doido quando muda de uma cidade pra outra, assim, né. Mesmo todas sendo caóticas, cada uma funciona de uma maneira. Aqui eu tô achando mil vezes mais pra aqui, né. Ah, não, é muito mais. E tem muito mais, não sei, a área que a gente tá também, né. Uma área mais moderna. Mas tem muita opção de restaurante, de café. Café legal, assim, bem estilo europeu e tal. Que eu acho que esse que a gente vai é nesse estilo também. A gente tá com saudade de comer uma comidinha ocidental. Olha aqui de novo. E olha aqui, gente, só uma pausa no assunto. Isso aqui é tipo, sei lá, nem sei o que tem aí dentro. Nada, eu acho. É um lugar pouco de água. E, ó, lixo, muito lixo. É lixo porque isso aí é em todo lugar. É, tipo assim, tem esse problema aqui mesmo na Índia. É, direto você tá passando em ruas, assim, e dependendo do lugar é ainda mais. É, eu não sei se a gente já falou em algum outro vídeo. Que várias pessoas já perguntaram se a gente acha que aqui não pede. Acho que isso aí a gente já falou, né? A gente deve ter comentado já, mas... É, tipo assim, aqui que nessa área, nas áreas que a gente andou, não tinha Vitória Público. Galera com alguma celebração ali. É, no caminhão. É, aqui a gente não viu nenhum Vitória Público ainda, nas áreas que a gente foi. É. Então, né, raramente pede xixi, assim. É. E o lixo, apesar de ter tudo lixo, eu não achei que pede lixo. Não. Que é doido, né? Que de novo... É. E rato também, quase não rato, nem barata. Amigo nosso perguntou se tinha muito barata, a gente não viu. Eu vi alguns ratos, mas, assim, em situações em centro de cidade que você vê no Brasil também, então... Acho que eu vi um ou dois no máximo, então... Mas é louco, porque se você tem que faz tanto de lixo, vai ter muito bicho, assim, né? Mas não achei. Mas a gente não viu, pelo menos, assim. Só mostrar aqui, ó, um cruzamento e tal. Galera meio que para... Não tem nem lugar pra parar direito aqui. Aí, ó. Ó, abriu o sinal e os bobão aqui. Andando. É o sinal daqui é muito esquisito. É lá? É. Os cruzamentos aqui não são muito, assim... Não. É confiáveis. E olha que tanto de pombo ali, ó. É por isso que não tem ratos. Pombo come tudo. E o povo alimenta as roupas aqui. É. Ó, chegar perto aqui pra ver. Mas, caracas... A pombaiada louca aí, ó. Aí tá cheio de grão que eles jogaram. E eu acho que eles acreditam... Não sei se eu já ouviu falar que eles acreditam que alimentar as pombas traz... Bom karma. Bom karma. Deve ser. Enfim, só continuando falando também. Muita gente acha que a Índia é só isso, né? De... É lixo, é sujeira, não sei o que e tal. Então, assim... A gente tem tentado mostrar um pouco da realidade. Falar que não é... Tipo... Muita gente tem medo ou receio de vir pra cá por conta disso. Mas, questão de segurança, a gente até entende, né? Tem muito disso. Ó, Starbucks ali, só pra falar. Ah, Starbucks. E uma sorveteria do lado. E um prédio arrumadinho. Então, assim... Novamente, reforçando. Venha pra Índia se você quiser. Tome os cuidados necessários. Mas, é um país diferente, com cultura diferente. Mas, não tem isso de ser só sujeira, só fedor. A gente já viu comentário aí de gente falando, ah, foi a pior viagem da minha vida e tal. Que eu fui pra Índia. A viagem de cada um é diferente. Então, venha pra cá e tente tirar você as suas conclusões. Mas, realmente, a Índia tem esse estereotipo. Óbvio que algumas partes são sulhas, são pedidas. São precárias em questão do saneamento básico. Mas, em outras partes, gente, são cidades modernas, cidades com tudo. E a Índia é muito bonita, é muito colorida. A cultura é muito grande. Vários deuses, vários templos maravilhosos. Tirando as cidades grandes, né? Tipo Delhi, o povo tem sido muito gente boa com a gente. Ah, é verdade. Eu acho que é o único lugar que a gente teve experiência muito em Delhi, assim. Que eu me senti super desconfortável. É, Delhi foi chato, assim. Mas, lá vale a pena passar pelo menos um dia também, pra ver como que é. Agora, aqui, eles dizem que essa área do Rajastão, que é onde a gente tá, é muito mais tranquila. E a gente só passou por já e por. Mas, já dá pra ter um gostinho que é totalmente feliz. Ah, não. O povo é bem mais tranquilo, de boa. Enfim. Ó. Nem uma buzina. Caraca. Primeira vez. Não aguenta, né, Viá? Ó, gente, a questão da buzina, que muitas pessoas se perguntam, é, eles buzinam atoa mesmo, é da cultura, não é o que vai mudar. Eles acostumaram a dirigir assim, buzinar pra avisar o que tá passando, o que vai virar. Piscar farol, né? Piscar farol. Então, às vezes, assim, é, eu acho que eles fazem sem pensar. É. Eles veem alguém, um carro e buzina por buzinar. É. Inclusive, o nosso host falou que tem um, um ditado que fala, assim, que quem dirige na Índia consegue dirigir em qualquer lugar do mundo. Mas, pra ele, ele acha que quem dirige na Índia não pode dirigir em nenhum outro lugar do mundo. Porque, segundo ele, as pessoas aqui dirigem uma forma que elas não respeitam a lei dos outros países. Então, e realmente, você vê os caras fazendo ultrapassagem aqui, que você fica louco dentro do carro, falando, gente, pra que que você está dirigindo assim, velho? É um jeito que eles aprenderam a dirigir e todos que a gente já andou, de táxi, tuk-tuk, o nosso host, que é uma pessoa, é, super de boa, confiável, cara, eles todos dirigem assim, então, é um costume deles mesmo. Enfim, agora a gente vai atravessar em algum lugar aqui, que a gente vai tentar passar por dentro de um parque, pra chegar no café que a gente quer ainda. Então, atravessamos ali a rua e agora vamos pra cá. E olha o cara dormindo aqui, velho. Caraca. O povo dorme em qualquer lugar. A gente, às vezes, dormindo em qualquer lugar, eles deitam a cabeça e dormem. Estação de trem, na rua, nos tuk-tuk é muito comum também. É, a galera não tá nem aí, ó, um monte de tuk-tuk ali esperando. Se não me engano, ali pra frente já é o parque que a gente falou. Tá bem tranquilo a rua hoje. É, ó, quase ninguém. Quer dizer que não é toda hora que a Índia é um caos. É. Às vezes pode ser tranquilo. Olha a moto do cara aí. E, ó, esse Shoppers Paradise aí na esquina, ó, é um dos poucos supermercados, um pouquinho grande, assim, que a gente viu, mas mesmo assim, ela é bem pequena. Aqui, ó, aqui umas vendinhas. Aí, uma coisa engraçada aqui na Índia, o que a gente viu e perguntou é que aqui os supermercados não costumam ter aquela parte de hortifruti, que a gente tem em outros países. É, quando tem é bem, bem pequeno, com algumas coisas e mais caro, porque aqui o governo não deixa ter essas grandes redes de supermercado que já tem tudo. Aí, essa parte de hortifruti fica pelas barraquinhas locais. De rua, né? De rua, ali na frente tem uma. É, ó, chegar ali a gente vai ver uma. Todo bairro tem algumas, assim, falhadas, uma só de vegetais, uma de frutas. E aí, pelo que eu entendi, eles compram só nessas feiras, essa parte, assim. Ó, tipo isso aqui, ó. Ó a barraquinha. Ó, com tudo bem bonitinho. Banana, maçã, laranja. Aqui é o de vegetais. Ó, essa aqui tá coberta de alguns vegetais. Ó. É. Então, é doido isso, né? Você tem que ir em lugar de feri. Só assim, igual no Brasil, tem feri, é claro. É. Mas o supermercado grande tem tudo. Mas todo supermercado grande tem essa parte de hortifruti. É. Então, achei bem estranho, assim. Realmente. Não sei se é, mas talvez seja pra proteger um pouco da economia local, assim, né? Tipo, das famílias. Como aqui é muito populoso, pode ser uma forma de ajudar... Pequenos negócios. Pequeno produtor e tal, né? O que pensa se vem uma grande rede? A concorrência com o Walmart da vida, assim, alguma coisa... Porém, eu ouvi falar que eles já estão pensando em trazer em algumas cidades muito grandes. Tipo, se pelo menos um protestar... Sim. E ver como que vai funcionar ali na economia, né? Se vai dar certo, se vai deparar muito. Mas eu não sei se é algo com um futuro próximo ou distante. E, assim, né? A Índia é fedida? Não, mas tem lugares que é. Aqui, um fedorzão, mas, ó... O famoso Tietê. Então... Nada que a gente não conheça no Brasil aqui, ó, né? Vai pra lá e tal. E aqui, essa é a grade do parque. E aqui tem muito corvo. Ó. Dá meio errado aqui. E aqui dentro desse parque, diz que tem alguns... É cervo? O que fala? Eu acho que... Cervo, veado. É. Ah, já dá pra ver. Já dá pra ver. Deixa eu tentar chegar aqui na grade aqui, ó. Não sei se dá pra entrar, se dá pra água ou... Tipo, não sei aí na câmera se tá dando pra ver. Mas ali no cantinho aqui, assim, tem um... E não sei, checkmate. E o marmo lá ali. Ué, cara. Então, sai fora. É. E muito esquilinho, ó. Ó o esquilinho ali. Acho que é uma parte de parque. Ah, é. Esse parque, ele é dividido, ó. Por uma rua. Então, não sei. Tem uma parte dessa dali. Só que a gente tem que ir pro lado de lá. Então, tem que achar uma entrada pra cá pra facilitar. Ah, aqui dá pra ver bem, ó. Vários aqui. Nossa, tem um monte. E aí, cortina o dia deles de boa. É uma grande família. Só que, pelo jeito, realmente não tem como... Entrar não. Entrar ou ter algum lugar, assim, que você passa e tal. Enfim. Agora sim. Vamos atravessar esse parque aqui. Gente, deu tudo errado. O parque... O parque tava fechado. Então, não deu pra passar dentro dele. Tivemos que dar uma volta. Tivemos que dar uma volta, porque o carro já tava pra lá. E olha... Mas olha, o redor dele é bem arborizado. Mesmo as casas aqui na porta. Já gritei. Parece. Enfim, agora a gente vai seguir por esse caminhozinho aqui. Esse caminhozinho aqui. E vamos parar lá no café. E acho que vai mostrar o café, né? A gente nunca mostra a gente comendo comida ocidental aqui. Verdade. A gente mostra só pra vocês terem noção de como que é. Se é bem servido, se é gostoso. Preços. Então, a gente se vê lá no café daqui a pouco. E antes de chegar no café, uma vaca. Imensa. É o café de alguém. Ó, tá cansada a bicha. Agora sim. Bora pro café. Bora pro café. E já estamos na rua do famoso café que viemos. Espero que valha a pena. O famoso. Ó, ruazinha. E a gente vai acabar almoçando, né? Almoçando? Estão almoçando no café. Sim, com certeza. Estou varado. Ó. Aqui tem salão de beleza. Prédio com quarto pra alugar. Com casa pra alugar. O que é o salão? Bem tranquilinho, hein? Diferente da maioria dos lugares, o café que a gente quer ir é esse Half Light aqui. Porque diz que ele também é por ali. Que ele é bom pra trabalhar, que tem internet boa. Enfim, hoje a gente vai trabalhar, né gente? Acho que nem tudo é ficar comendo e gastando dinheiro. Vamos entrar já já a gente vê. E olha só o que virou um almoço. Na verdade... Virou um lanche. Virou um lanche. A gente pensou que ia ter algum prato assim, comida e tal e não tinha. Mas a gente pediu um sanduíchinho que tinha muito tempo de comer algo mais assim, né? Com mais coisa e tal. Mas olha, bem molhinho, bem batata frita também, que é uma boa. Esse molho é de que? Queijo. Maionese verde? Maionese verde só que é apimentado. É óbvio. Vou apimentar, daí eu pedi de frango. O sanduíche tá bonito. Olha que recheio, são de frango e você pediu caprese, né? É. Pesto. Búfala, pesto. Tomatinho e tal. E todos vêm com uma batatinha e uma saladinha aqui também, que eu não sei o que é meio roxo. Aí eu pedi um suco de laranja. Quando é estabelecimento assim, mais arrumadinho, com muito review, é tranquilo, pedi suco. É. Perfeito. Puro gosto da laranja. Puro gosto da laranja. Muito bom, bem natural mesmo. Aí eu pedi um chá gelado com limão, também tá muito bom. Já bebi ali. E isso tudo deu 828, 830. É, um pouquinho mais caro do que a gente está. Você está acostumado, né? É, porque a gente está no café, num lugar mais ocidental, comendo uma coisa mais ocidental. Ainda tem a bebida, né? Duas bebidas. Então, eu acho que é um preço justo pro que a gente está... É assim, é um café bem legal, né? A internet parece ser boa também, ó. Esse é o ambiente aqui. Então, assim, é um café ótimo. Ótimo. Delicioso. Valeu a pena gastar, então. Nossa, muito bom. Bom mesmo? É isso. E, ó, a gente está aproveitando pra editar uns vídeos aqui e tal, fazer algumas coisas da consultoria nossa depois também. E, inclusive, fazer a propaganda pros próximos vídeos vai vir aí a Cidade Rosa aqui de Jaipur, que é um lugar bem famoso e a gente está finalizando. E, ó, acho que a gente vai ficando por aqui, né? E eu espero que vocês tenham gostado. A gente conheceu outro lado aí, né? Uma cidade grande aqui na Índia. E um pouco do que a gente faz também, né? Um pouco do que a gente faz, né? A gente andou, foi no parque, agora veio aqui trabalhar. É bom, a gente gosta de mostrar essa diversidade, né? Às vezes não é só aquela coisa, tá? A gente gosta de mostrar. Não é só ponto turístico. É. Ou só comida de rua o tempo todo. Não dá, gente. Verdade. Realmente, não dá. Às vezes a gente come uma pizza, um hambúrguer, um sanduíche, um macarrão, porque é difícil. Não dá pra comer sempre. Não. E é muito forte. Mas é isso. Deixem os comentários o que vocês acharam. E até o próximo vídeo. Bora comer.